então vamos começar o vídeo e hoje é free file parte 2 eu vou jogar uma partida modo clássico e outra é contra squad e tomara que vocês gostem se inscreva no canal já deixa seu like já toque o sininho e compartilhe e toque o sininho para receber mais notificações e compartilhe então vamos começar free file o cobra como eles chamam olha pessoal eu vou ficar por um tempo sem apostar gameplay até o eu escolhi bastante o aplicativo de gameplay daí quando eu estiver preparada eu faço mais vídeos só bom então você o outro o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí eu não moro clássico mesmo, eu não tô falando que eu não moro só se lanquear, porque eu desejo você quando eu estiver arrumando o negócio daí vai poder botar minha cara aqui no lado ó, nessa visão eu vou se distante, não vai ter aquela abertura lá que tem, mas... vou mandar pro youtube assim tá bugando muito, eu acho que é o primeiro do objetivo e tudo bem voilá preciso de algumas coisas de inglês pessoal que eu não estudo inglês então vou começar bugou bugou eu estou com o que eu não posso ver eu sei que é muito legal eu sei que eu não posso ver eu sei que é muito legal eu sei que é muito legal Não vai ser destaque, não vou cortar nenhuma cena, nem nada, vou ficar assim, sabe? Nossa, disse... Ó. Vou ter que construir um novo. Vou ter que sair daqui, ó. Confirmar. Ó. Se não sair em 6 segundos, eu sair da partida e começo de novo. Um. Dois. Dez. Quatro. Meu Deus, ele nunca é no bug. Então, vou começar de novo. Ó, pessoal. Eu quero que se inscreva no canal, porque quando eu tiver 11 inscritos, vou fazer a lenda na bela, a modição na bela. Tá? Então, vou começar aí. O carnaval tá chegando. Não sou muito sobre o carnaval, e vocês? Eu não tenho um bug. Eu tô do teto aqui. Deu um novo, tá? Tá como se o Cidado estivesse vazio. Sazio. Minha irmã tá sendo frutada ali. Tô pegando muito tempo. Tô pegando coisa acontecendo aqui. Quê? Entendi. Eu acho que eu fui de sozinho na coisa. Vamo ver. Ó. O bom é que... Eu tô gravando se caso aconteça alguma coisa esquisita, ou algo assim, como... O mistério fala. Dá pra mostrar pro mestre o povo. É, mas é tudo direto, hein? Eu não sei o que aconteceu, mas vamo ver o que vai acontecer. Deixa eu perguntar aqui. O quê? O quê? Meu Deus. Onde que eu tô? O quê? Eu tô muito bugado. O quê? O quê? O quê? Tá vendo como eu sou bom aqui, ó? Tudo bugado. Mas aqui... Tá saindo maluco de boa? eu não tenho absolutamente nada eu só vou botar um carinho que eu tô roubando ó gente, por favor não me fale você tem que entrar numa casa eu entro numa casa, certo? mas essa é uma missão, sim, sei o que eu tô fazendo deveria ter que ir, mas fomei aqui, vocês viram que bugou, não é? não sei o que aconteceu, mas bugou nossa, o cara, são essas casinhas aqui explodidas não tem mais uma ainda não tem mais não tem mais não tem mais não tem mais vou sair pelo mapa não tem mais eu vi não tem mais eu vi eu vi Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. quando a pessoa é youtuber sempre é bom mas que eu não vou ganhando a boiada nessa partilha eu estou aqui eu tô velho eu não falei com tal de namor na questão que é que vai transformar num pica mais não sei muito não Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.